Lê Santana, putz, vocês não conheceram, né? Não. Isso é um monstro. Infelizmente. Nossa senhora, vocês iam gostar. Iam tomar duro pra caralho também. Putz, homem bravo. Porque muita gente tem curiosidade de como é que era o telê. Todo mundo pergunta pra mim, como é que era o telê? Eu falei, meu, ele era bravo pra caramba. Mas só que era um cara que ele se preocupava com você. Ele queria ver você, além de ser um bom jogador, ele te melhorava em tudo. Passe, cabeceio, tudo ele te melhorava. Porque ele era o cara da repetição, né? A instituição é muito importante pro clube. Mas acho que o maior legado dele, a marca que ele deixou, foi os valores. Não suportava quando um jogador dele desse um carrinho no adversário. Ele ficava enlouquecido. Ele chamava o jogador, brigava com o jogador, porque ele achava que o cara tava agredindo o companheiro de profissão, que não era justo dar um pontapé no adversário. Penso no telê quase toda hora, né? Não é nem, não precisa ser no dia 21 de abril. Porque eu convivi muito tempo com ele, né? Infelizmente, ele não viu eu pronto, né? Pra ser treinador. Quando eu comecei a ganhar títulos, né? A gente sente saudade. Penso sempre muito nele, porque ele me ajudou muito. E aí, pessoal? Eu sou o Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. E você, gostou do vídeo de Tele Santana? Se você gostou, deixe seu comentário aqui embaixo, tá ok? E pra quem não me conhece, eu falo todos os dias sobre as últimas notícias do São Paulo Futebol Clube. Então, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, pra você ficar antenado sobre as últimas do Tricolor. E você que já me conhece, como eu digo, TASCO LIFE! E as notícias de hoje são... Quanto custa a Benítez? E justiça bloqueia contas do São Paulo Futebol Clube. Então, vamos pro vídeo. Deu um bafafá na web, né? O pessoal já tá querendo que o São Paulo compre o Benítez. O Benítez fez um partidaço, foi considerado o melhor em campo contra o Sporting Cristal. Vamos também dar conta aí de Luan também, que jogou demais aí, poder muito bem dividir o prêmio. Mas Benítez chamou muita atenção pelo passe do primeiro gol, pelo segundo gol, mas pela sua atuação como um todo. Foi uma ótima surpresa. Apesar de ainda não estar apto a jogar 90 minutos, mas é um jogador que o São Paulo não tinha há muitos anos. Eu vou dar uns detalhes dos números de Benítez no jogo contra o Sporting Cristal. 31 passes com 29 certos, duas assistências, dois desarmes, e um gol, que é o mais importante, né, pessoal? A bola dentro da raíte. Então, respondendo a pergunta, antes dessa breve apresentação do último jogo de Benítez, Benítez tem contrato até o final de dezembro e, se o São Paulo quiser comprar, em definitivo, 3.2 milhões de dólares, ou equivalente a 18 milhões de reais. Não é o maior valor do mundo, mas a gente sabe que o São Paulo passa por dificuldades e não vai ser tão fácil engarear esse valor. Mas vamos esperar aí o Benítez dentro de campo se continuar mostrando o seu valor. Como mostrou contra o Sporting Cristal, não vai ter jeito, vai ter pressão da torcida para que o São Paulo compre o jogador. Jogador de 27 anos, ainda tem muito futuro pela frente e que continue e não só continue e melhore ainda mais pelo tricolor paulista. Lembrando que no Vasco esse valor de compra era de 4 milhões de dólares e quando ele foi para o São Paulo esse valor foi diminuído. É uma oportunidade para o Benítez e se o Benítez apresentar o que ele apresentou, não tenho dúvidas que vai ficar por muito tempo o São Paulo Futebol Clube. Alegria dura pouco, né? Após a vitória contra o Sporting Cristal, vem uma bomba. A justiça bloqueou as contas do São Paulo e por que motivo? A dívida do São Paulo com o Orlando City. Essa dívida que eu havia comentado em vídeos anteriores, que São Paulo já havia pago 30%, parcelaria o restante em 6 vezes. Só que o Orlando City não aceitou não. E aí a justiça entendeu que o Orlando City tinha razão e mandou bloquear as contas do São Paulo e aí foi que ele corre, corre, né? E o São Paulo conseguiu engarear os 4 milhões e meio e pagou a vista se livrando de uma dívida. Uma das dívidas, né? Segundo a defesa da equipe tricolor, os jogados do Orlando City que haviam dado a ideia do parcelamento e aí foram pegos de surpresa. Mas quem deve tem que pagar e chegou a hora, né? Acho que é desagradável, é. Mas isso é resquício de gestões anteriores de Leco e Aydar. E falando em dívidas, uma paga, mas ainda tem muitas pelo caminho. Vamos só enumerar. Querétaro com relação a Thiago Vulto, Tigris com Cueva, Atlético Paranense com Pabllo, Dinâmico de Geve com Tietê. O São Paulo também tem dívida com o agente Carlos Leite, que é o senhor na compra de Everton, aquele mesmo bichado que está no Grêmio. E ainda tem dívida com empresa referente em termos de ação de Anthony. Então, só nessa brincadeira, acredita-se que o São Paulo tem 70 milhões de reais em dívidas. Só nesses tipos de dívidas, isso é que contava em dívidas bancárias, entre outras mais. Mas nesses poucos meses, além de melhorias dentro de campo, com a vinda de Crespo, com um time muito mais intenso, muito mais guerreiro em campo, fora de campo a gente também vê muitas movimentações. O Julio Cazares, Carlos Belmondi, Muricy Ramagro, já se livraram de vagas boas aí, Treggers, Gonzalo Carneiro, Juan Fran. Esses são apenas alguns que já saíram do São Paulo. Vieram jogadores aí que têm demonstrado que vão ser muito úteis durante a temporada. Então, a perspectiva é essa aí. E a ideia da diretoria é reduzir em 30% o rombo que eles pegaram, que hoje estima-se estar em 654 milhões de reais. Então, vamos torcer pelo Cazares que consiga, dentro de campo, títulos e fora de campo, reduzir essa dívida monstruosa feita por seu antecessor Leco aí, né? Então, vamos para a próxima. O São Paulo voltou na quarta-feira mesmo, após o jogo de terça, e os jogadores tiveram folga e estão se apresentando hoje pela manhã. E a boa notícia é que na quarta, Hernanes e Igor Vinícius voltaram a treinar em campo, então, possivelmente, deverão estar aptos para futuros jogos do São Paulo, se não contra o Santo André na sexta, possivelmente domingo contra o Ituano. Igor Vinícius se machucou na hora errada, né? Porque agora, Daniel Alves está voando na lateral-direita e ainda quando voltar da lesão do joelho, terá a Orejuela como concorrente. Então, a vida do Igor Vinícius vai ser fácil, não. Então, a São Hernanes é um jogador aí para compor o elenco e nessa fase que o São Paulo tem que também trabalhar com jogadores reservas, ter as suas oportunidades. E para fechar, depois, a rápida notícia da volta do São Paulo, da volta dos jogadores contundidos, ainda sem Gabriel Sara e Orejuela, sem perspectivas ainda de volta. Uma homenagem é nosso mestre, Tere Santana. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de apresentação do Tere, que foi gigante. Tere é a razão por eu torcer pelo Tricolo Paulista. Eu que sou torcedor do início da década de 90. Tere ganhou tudo. Ganhou a Recopa, ganhou a Supercopa da Libertadores, que eram os campeões da Copa Libertadores. Era um torneio muito bacana, pena que ela acabou. Foi campeão da Libertadores, campeão mundial, campeão paulista, campeão brasileiro. Aí você fala, mas ele não foi campeão de tudo. Ele não ganhou a Copa do Brasil. Mas na época, quem jogava a Libertadores não jogava a Copa do Brasil. E foi assim por muitos anos, alterando essa regra em meados dos anos 2000. Então, é por esse motivo que o São Paulo não tem conquista da Copa do Brasil. O São Paulo jogou muito menos que os seus concorrentes. E quando jogou, nunca deu muita bola para a Copa do Brasil, não, viu? O foco sempre foi Libertadores. E também venceu Ramon de Carranza, Tereza Herrera, que eram torneios amistosos, mas que tinham grande importância porque os times iam jogar na Europa. E o São Paulo de Tereza venceu o Barcelona, Real Madrid, venceu grandes clubes na época. Passava por cima como um trator. Então, Tereza vai ficar marcado na história. Tereza, assim como o Ulissi, olha o que eu sei, são os únicos técnicos gritados por torcedores. E quem viu, viu, como eu digo, e quem não viu, perdeu. Porque Tereza era um gentleman dentro e fora do gramado. Era bravo, era bravo, mas dava gosto ver os times dele jogar. Um baita exemplo e vai ficar marcado na minha memória de torcedor. Para mim, um dos meus três maiores ídolos do São Paulo Futebol Clube fácil, fácil. Então é isso, pessoal. E eu acho que hoje, ele descansando lá no céu, deve estar muito feliz com esse São Paulo porque é um São Paulo brigador que corre atrás, que ganha, que busca resultado, que busca gol e tem dado muito orgulho para nós, torcedores de São Paulo. Está dando gosto. A gente sempre espera o próximo jogo para ver o que vai acontecer. Tomara que o Crespo consiga metade do que o Tereza conseguiu. Se ele conseguir metade vai ser um feito gigante. Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, novamente, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho e como eu digo sempre, saudações, Tricolurgues. até a próxima, até amanhã, até amanhã, valeu! E aí, pessoal, estou aqui com a minha conta da Monetize aberta, tá? Um gráfico de venda. Estou aqui também com a minha conta da Hotmart aberta. Vou estar atualizado aqui para você ver. Vou clicar aqui no dia 1º de abril ou dia 28 de abril. Vou clicar em aplicar e também em filtrar. Veja que dá para fazer muita coisa, né? se você aplicar técnicas de YouTube, tá? Esses vídeos de YouTube, a maioria deles, eu nem apareço e dá para ter um resultado legal nos últimos 28 dias. Aqui é o meu saldo que eu ainda não fiz saque. Então, vou deixar o link embaixo agora do meu treinamento onde eu estou ensinando muitas pessoas a conseguirem iniciar nesse mercado em vídeos no YouTube sem precisar aparecer, tá bom? Passa lá, faz a sua inscrição. Eu te espero lá na AdMent. Valeu!